Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial Pessoal, vou mostrar pra vocês como instalar o app do Xbox no Windows Serve aí para Windows 8, Windows 10, Windows 11, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão no menu iniciar, tá? Vocês vão clicar aqui no menu iniciar Aí vocês vão procurar por Microsoft Store, tá? Vai aparecer aqui o ícone então da Microsoft Store Vocês vão entrar nele para acessar a loja, beleza? Então tá aqui, aqui a loja da Microsoft Store O próximo passo pessoal vai ser você fazer uma pesquisa pelo Xbox Já até apareceu ali Xbox, deve aparecer aqui, Xbox App A gente vai entrar aqui então Vai aparecer aqui a janelinha, né? O meu aqui, ele está open porque ele já está instalado Mas de vocês aí vai aparecer a opção instalar, tá? Aí vocês cliquem na opção instalar de vocês Depois ele vai ficar a opção open também, né? Abrir Vocês cliquem na opção abrir e ele vai já, inclusive, abrir aqui o appzinho Então tá aí, beleza? Qualquer dúvida deixe aí nos comentários Vamos ficando por aqui Até o próximo E aí E aí E aí E aí E aí